O presidente Jair Bolsonaro, com a maioria que tem no Congresso Nacional, está transformando o auxílio emergencial em esmola emergencial. Não só um valor muito menor, que obviamente não resolve minimamente o problema do consumo, não atende às necessidades fundamentais da população menos favorecida. Esmola emergencial. Nós estamos lutando no sentido de fazer com que o auxílio emergencial possa efetivamente alcançar o maior número possível da população pobre. A economia que resolva. Ao invés de continuar pagando os serviços da dívida aos credores de sempre, ele poderia atender a população. Legenda Adriana Zanotto